O fundador do Wikileaks, Julian Assange, é um homem livre. Assange deixou o Reino Unido e entrou num avião a caminho das Ilhas Marianas, um protetorado norte-americano onde será presente a um juiz após um acordo com a Justiça norte-americana. Assange aceitou declarar-se culpado da acusação de divulgar segredos de defesa dos Estados Unidos e, em troca, recebe uma pena de prisão de cinco anos, já cumpridos no Reino Unido e pelo que não deve voltar para trás das grades.